Desloco-me, para o ser homem, nesta estética pitoresca de ser, nestas e nestas transgeneridades, nos incansáveis choques de narrativas do eu e do outro, do que categoriza que sou, sem compreender a polifonia do que me faz a partir e para além de mim. Este diagnóstico sem intenção de má-fé, aberto para entrar no seu mundo, mas sempre fechado, pois não me entende. Dentre os cruzamentos e hibridações destes universos, caia colá estou, este verme grande eloquente que se camufla com os meus contaminantes discursos. O meu pequeno existir transforma em palavras e afetos o desmonte do teu mundo. Carrego comigo doses de medo e de fascínio pelo meu corpo político. Carrego comigo o cansaço, 24 barra 7, de ser uma afronta para o macho estabelecido. Minha narrativa por horas se assemelha a uma linguagem privada, de mim para mim, que não existe, não é comunicável e não é linguagem até que se faça a linguagem. Enquanto viver para o contrato dessa generidade, viverei com este fardo violento, onde um estrangeiro desonesto encenando o sotaque. Obrigado. Obrigado por assistir.